Olá, olá, muito boa noite. Segundona, 26 de outubro, 8h30. Segundona. Eu adoro uma segunda-feira. Tem gente que torce o nariz, né, pra segunda, mas como o Geraldo Rufino diz, segunda-feira você tem uma chance incrível de deixar a sua semana muito mais inspiradora, não é? Você tem como alimentar seu entusiasmo e assim por diante. Então, que a gente tenha boas segundas-feiras pela frente. Olá, 10% mais, tudo bem, Abigail? Quanta gente bacana aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito bacana, que eu conheci há pouco tempo, mas que conquistou meu coração, como eu já sei que já conquistou milhares de corações, porque ela é muito bacana. Carol Diniz, no Instagram ela tá como Carolina Diniz, sou eu, e ela é professora de inglês, sim, teacher. Eu já tentei aprender inglês várias vezes. E o que que isso tem a ver com produtividade? Tudo. Sabe por quê? Eu vou conversar com ela, tá? Já, já. Eu acho que existem fases da nossa vida que a gente aprende, absorve um conteúdo melhor do que em outras fases. Quero ver com a Carol se é isso mesmo. Então, agora, né, com 30 e poucos, eu preciso ser produtiva, eu quero estar trabalhando, mas também quero aprender línguas. Será que é possível? Então, a gente vai conversar com a Carol agora em instante. Já vou abrir aqui a minha caixinha com a Carol. Antes, enviem aqui, ó, corações, porque assim o Instagram entende que esse assunto é relevante. É, esse é o zeitgeist do nosso tempo. Zeitgeist, o espírito do tempo, é a macro-tendência que domina toda a nossa cultura, que é o algoritmo. E aí, o Instagram vai entender que esse assunto é relevante. Então, eu vou abrir aqui a janelinha com a Carol Diniz. E pra quem tá chegando agora, eu estou muito animada também pra compartilhar com vocês um workshop que eu vou falar sobre produtividade sustentável. Será no dia 4 de novembro. Então, na outra semana, é um workshop gratuito. Já faz um tempão que eu estava organizando minhas ideias pra poder compartilhar com vocês coisas que eu não soube e que eu sei que podem manter vocês no trabalho, com saúde, fazendo o que amam. Então, ó, é só ir lá. Depois, tá? Não precisa ser agora. Acompanha aqui a live com a gente. Lá na bio tem a forma como vocês entrarão e farão a inscrição, então, pra esse workshop de graça no dia 4. Márcia tá dizendo que lembra de mim lá do seu LEP na Vila Olímpia. Ó, Márcia, não me deixa mentir, viu, Carol? Eu já tentei fazer inglês várias vezes. Carolzinha, vamos entrar? Cadê você? Agora sim. Tá? Segundona. Olha o Ricardo da Irlanda. Oi! Olá! Tudo bem? Boa noite, Isabela. Boa noite, gente. Tudo bom? Como você está? Eu estou bem, e você? Obrigada. É verdade, né? Fala, também. Obrigada. É, obrigado também. Olha, Isabela, eu vou falar uma coisa. Poucas vezes, poucas lives me dão frio na barriga. E essa foi uma delas. Por quê? Verdade. Verdade. Me deu frio na barriga. Eu falei, ah, gente, estou tão ansiosa. Estou tão ansiosa. Estou falando. Me deu frio na barriga. Eu abri até aqui. Eu falei, gente... Por que ansiosa? Dizem que a gente só fica ansioso, né? Antes de coisas que não são comuns. Coisas que são boas. Então, eu falei, então eu vou aceitar essa ansiedade. Abracei a ansiedade mesmo. E você sabe que eu também fiquei nervosa, porque eu falei assim, gente, eu tenho que falar a verdade, né? Óbvio. Já tentei, Carol, fazer... Na verdade, assim, eu amo estudar. Então, eu nunca fui do tipo assim, ai, que saco. Não. Eu sempre tive uma, assim, uma loucura pra aprender línguas. Primeiro inglês, depois italiano. Vejo aquela mulherada falando. Eu falo, nossa, que coisa mais linda. E aí, eu tive uma experiência em que eu aprendi, assim, o inglês danado, mas depois eu não usei o inglês. E aí, ele ficou fraco, perdi. Bom, mas isso aqui é a minha história. Eu quero ouvir agora a sua história e pedir pra que o pessoal aqui comente, além de mandar os coraçõezinhos. Quem já tentou uma, duas, três vezes, mas na hora de falar trava? Trava. My God. Você sabe? Vou falar uma coisa pra você. Hoje, até é engraçado a gente estar falando isso e hoje ter acontecido isso. Uma aluna, eu tava conversando com ela, né? Ela me procurou desesperada. Ela falou, Carol, vou te falar a minha situação só pra você entender a relação do tempo já e o inglês comigo. Eu falei, nossa. Ela falou assim, estou estudando inglês a minha vida toda. Eu fiz inglês por oito anos. Não, verdade. Inglês por oito anos. Eu já morei fora duas vezes. Fiz intercâmbio. Fiquei um mês no Canadá, um mês nos Estados Unidos. Carol, eu não falo inglês. Falei, mas como assim? Ela falou, estou falando sério. Eu não falo inglês. E eu vejo as pessoas falando, eu vejo todo mundo falando e eu não consigo falar inglês. Eu trago, fico desesperada. Eu não consigo falar. E aí a gente foi conversando e foi vendo que essa questão realmente era verdade. Ela tinha muitos problemas com isso mesmo. Muitas travas em relação a isso. E a gente começou a ver que essa questão do tempo que leva pra aprender a falar inglês é muito relativo e tá muito associado ao teu estado emocional. Muito. Muito, muito, muito. Pois é. Exatamente. Mas por exemplo... Pode falar. Não, fala. Fala por exemplo que agora eu fiquei curiosa. Não, por exemplo, eu fiquei... Eu sempre gostei de aprender inglês. Só que se você não usa... Eu aprendi. Tenho certeza que se eu pegar e fazer uma aula com você, várias coisas virão na minha memória. Mas na hora de conversar, eu dou aquelas travadas fortes, né? Eu como jornalista, alguém falou assim, ah, jornalista tem que saber falar inglês. Não, jornalista não tem que nada. Jornalista é obrigado a perguntar, não a saber. Tem que perguntar. Então, tanto que quando... Outro dia, não sei quem me dizia, tipo assim, ah, você é obrigado a saber sobre tal coisa lá, né? Eu falei assim, não. Jornalista é obrigado a perguntar. Quem disser que sabe tudo, está mentindo tremendamente, né? Exatamente. Aí eu, quando tinha que entrevistar alguém em inglês, eu já dizia, I'm sorry, I don't speak English, I try. E vinha com um monte de somebody love, para a pessoa realmente entender que eu estava me esforçando. Mas nunca deixei de me comunicar. Então, assim, vai no macarrônico, mas vai. Isso ajuda, Carol? Ajuda muito. Ajuda muito. Sabe por quê? Porque você está se colocando a serviço do idioma. Você está se colocando à disposição do idioma. E a comunicação, o que é? É quando você está focado em entregar a mensagem. E as coisas vão fluindo. Você vai lembrando de uma palavra aqui, uma outra palavra ali. E a comunicação é isso. Até porque muito da nossa comunicação, ela é não verbal. Ela é não verbal. Então, as pessoas vão te entendendo e você vai ganhando até muito vocabulário no que o outro está falando. A gente vai ganhando muito isso. Você vai conversando com as pessoas, você vai ganhando muito vocabulário. Você vai falando muita coisa. E se você está tranquilo, as coisas vão fluindo melhor. Agora, se você já vai com o emocional abalado, já vai travado, vai observando que está todo mundo prestando atenção nos seus erros. Porque você, quando está conversando inglesa com alguém, você está prestando atenção no erro do outro. Aí, o negócio complica. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu já falava inglês. Eu já falava inglês. Eu fui contratada como intérprete para ir trabalhar lá. Trabalhei num instituto que treinava canguia para deficiente visual. Que paz! Não, foi sensacional. Mó barato. E eu fui como voluntária. Fui como voluntária. Era um trabalho voluntário. Só que eu só descobri que era voluntário quando eu cheguei lá. Achei que não era, né? Daqui, mas foi uma história... Isso é uma outra história. Aí, cheguei lá. Não, começou mó barato. Fiquei para a Agra, estou aqui. Cheguei lá. Eu vi que a comunicação, ela é muito mais... O falar inglês é muito mais do que aquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil. Porque a gente fica anos nas escolas. A gente aprende. A gente sabe se comunicar. Ah, mas quando você chega lá, a sua questão emocional está muito, 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 muito em jogo. Muito. Tinha dias que eu mesma acordava e falava, cara, hoje eu não estou para o inglês. Eu não estou. Hoje eu não estou para o inglês. Eu acordo. Sabe quando você queria ouvir um bom dia, em vez de um morno? Tem. Morno o quê? Que morno o quê? Eu queria ouvir um bom dia, sabe? Eu queria um pão com manteiga. Eu queria, sabe? Eu queria um pão francês. Eu não quero mais dano. Eu só aguento mais. Então, tinha dias que eu estava nesse mood. E o meu emocional, em situações em que eu estava muito, sabe, ansiosa, ou que eu estava com pressa, aí eu via que eu estava com umas travadas maiores. Mesmo já falando inglês. Mesmo já falando inglês. É muito emocional isso. Muito emocional. Agora, significa, então, se eu estiver mais tranquila, feliz, eu vou aprender mais fácil do que se eu estiver angustiada, estressada? Com certeza. Até por uma questão fisiológica, né? Vamos pensar o seguinte. O estresse. O que o estresse faz com a gente quando a gente está estressado? O cortisol vai a milhão. Você está com o cortisol altíssimo. E o que acontece com a gente quando a gente está com o cortisol alto? A gente não está bom para raciocinar. A gente não está bom para pensar. A gente está bom para qualquer coisa. Para brigar, para lutar. Menos para raciocinar. E a comunicação, ela vem muito disso, né? Da sua habilidade de raciocínio, de saber se comunicar com o outro. Então, se você estiver estressado, não vai dar certo. Não vai para frente. Você tem que estar tranquilo. O aprendizado, ele acontece melhor no clima de descontração e conforto. Então, isso é desde a sala de aula. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, sempre. Não, isso é verdade. É fato isso. O aprendizado acontece melhor no clima de descontração e conforto. Você pode anotar aí. Os professores mais legais da escola. As matérias que você mais sabia. Total. Uma professora chatíssima de matemática. E eu era péssima de matemática. Entendeu? Não que eu esteja terceirizando a responsabilidade de eu ser boa em matemática. Mas, assim, isso faz muita diferença. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é assim, ó. Primeira coisa. Quando você está começando a querer aprender inglês, certo? Você está lá, você está começando, você quer aprender inglês. Mas busque uma metodologia que seja, para você, se você está do zero, que seja explicado no teu idioma nativo. Essa groselha de inglês em inglês, pelo amor de Deus, gente. Se é para a gente falar de quanto tempo leva, leva uma vida. Porque se inglês em inglês funcionasse, o brasileiro que mora fora era tudo bilingue. O que eu mais vejo é aluno que sai daqui, chega lá. Não, eu não sei nada, mas vou morar fora. Achando que vai tomar a pílula da bilinguidade. E vai chegar lá, vai ficar bilingue. E não existe. Eu tenho muito aluno fora que mora muitos anos, muitos anos fora, e não falava inglês. Porque foi tentar aprender inglês, inglês não rolou. Claro. Ô, Carol, você é tão linda. Eu queria tirar os comentários para que as pessoas te vejam. Eu não sei o que eu faço. Eu deixo os comentários no seu tiro. Você que sabe. Olha, pode deixar, pode tirar, porque você fica mais à vontade. Pode deixar, pode tirar. Eu vou ler aqui os dois comentários. Pode ler. Quem tiver pergunta, depois coloque aqui no pontinho de interrogação, que eu vou tentar colocar aqui no primeiro momento. A Andrea, uma querida amiga, está dizendo que o bloqueio também pode estar relacionado ao medo do julgamento do outro. É igual falar em público, né? Você não tem medo de falar em público. Você tem medo do que o outro vai pensar quando você, se você falar algo que você... É isso. Medo do julgamento. Exatamente. É o medo do julgamento. Quando você abre a boca para falar as coisas, você está o quê? Em posição de vulnerabilidade. Você está vulnerável. Abraçar a vulnerabilidade não é uma das coisas mais fáceis da gente fazer. Entendeu? E quando as pessoas estão conversando com a gente, a gente tende a julgar muito os erros. Nossa, olha aqui. Olha lá. Ah, falando tudo errado. Eita, nós. Não abre a boca para falar uma palavra, mas está olhando o inglês do outro. E aí, na sua vez de falar, você acha que as pessoas estão fazendo a mesma coisa que você. Ah, então é por isso que eu não me importo. Porque eu não estou nem aí como as pessoas estão se comunicando. O que importa é que elas tentem. Exatamente. Uma coisa que é muito engraçada é que, assim, às vezes você fala assim, mas você, a pessoa que tem muito medo de julgamento, eu falo, tá, mas você julga quando as pessoas estão falando inglês? A pessoa fala assim, eu não. Jamais. Eu não julgo não, viu? Eu falo, é mesmo. E quando foi que você percebeu isso? Não, tinha um dia, tinha uma mulher falando inglês comigo que eu vi que ela estava falando tudo errado, né? Mas eu falei, nossa, como ela é corajosa. Eu falei, mas como você sabe que ela estava falando tudo errado se você não julga? Você já não acha que isso é um julgamento? Dela ficou em silêncio. Ela falou, é, é um julgamento, mas eu não falei. Mas aí você já está julgando na tua mente. O fato de você já estar julgando na tua mente, já te, com certeza, na hora que você for falar inglês, você vai achar que estão julgando pra você também. Isso é fato, isso é fato. Ô, Carol, você falou que aprender inglês, eu já quero saber a sua história, como é que você chegou a ser esta professora, né, que arrebata corações. Mas você falou que aprender, e aí não só inglês, né? Aprender qualquer coisa num ambiente mais descontraído é melhor. Aí teve um rapaz aqui que escreveu que é só tomar umas pingas, que aí você fala. Essa é a história, né, de que a pessoa, ela bebe, ela fala... É isso mesmo? É verdade. Quando eu encho a cara, eu fico bilíngue, é verdade. Eu não bebo, mas isso é muito real. Vou te falar pra viver real. Olha só. O que que acontece quando a gente está nervoso? A gente fica naquele momento de tensão, julgamento e tal. Quando você toma umas... Gente, eu não estou incentivando ninguém a chegar na escola, ou vai chegar na aula de inglês, chapado. Não é isso, tá? É aqui, aqui está cheio de vodka. Não, não é isso. Aqui também, ó. Aqui é só cachaça, tá? Não, não é isso. O que eu estou falando pra vocês é o seguinte. Quando você... Eu já vi vários relatos de alunos. Titi, eu fui pra um bar. Aí eu cheguei lá, bebi, conheci uma menina, falei... Eu estava bilíngue. Entendeu? Não é isso. Fica aí. Você já está com a musculatura, você já está mais relaxada, entendeu? A sua língua, a pronúncia fica melhor que você está com a língua mais relaxada. Tudo acontece mais fácil. E você está nem aí pro julgamento. Você já não está nem aí. Então, você consegue colocar em prática tudo aquilo que você sabe, o que você acha que sabe, o que você não sabe também. Você fala errado, fala certo, mas fala tudo. Então, é verdade isso. Quando bebo, fico bilíngue. Essa afirmação é genial. Acho que se a gente pudesse colocar aí, Albert Einstein. Ô, Carol, olha só. Eu te conheci há pouco tempo, né? A Flávia Mendonça, psicóloga maravilhosa, nos conectou. E que lindo. Porque a gente fala de tempo o tempo inteiro, né? Tempo todo. A gente para pra pensar no que a gente faz com o tempo. Acho que todos que estão aqui já tentaram aprender inglês, pararam muitas vezes, como é meu caso. E aí eu te pergunto, o que fazer? Porque é claro que tudo aquilo que você se dedica, tudo aquilo que você coloca amor, vai. Só que quando você é criança, você tem menos responsabilidades, você só tem aquilo pra aprender, né? E depois é isso mesmo. Quanto mais... Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, tá? Vou te falar isso da criança que você falou uma coisa muito importante na hora de aprender inglês, tá? Hoje em dia, a gente tem muitos speeches de venda. O que é do speech de venda? Speech de venda é um discurso comercial que as pessoas usam pra te convencer a comprar alguma coisa hoje em qualquer lugar, que você for ou que uma página de internet que tem uma cópia, que tem uma linguagem de vendas, etc. As pessoas usam uma... Um bordão que me diz assim, as crianças aprendem assim, aprenda como as crianças aprendem, inglês em inglês desde o primeiro dia. Eu vejo isso, sabe o que eu penso? Sabe aquele meme do Batman dando um tapa na cara do Robin? É isso que me vem na cabeça. Eu tenho vontade de dar em quem escreveu. Por quê? Gente, pelo amor de Deus, as metodologias das escolas convencionais elas são totalmente embasadas no quê? Na pedagogia, que é a forma que se ensina crianças. Eu sou criança. Não sou criança. Posso até ser com algumas atitudes, às vezes a gente tá... Não, a gente já... Eu não sou criança. O fato de eu não ser criança, não ser criança, não adianta eu querer aprender as coisas com as crianças. Existe a andragogia, que é a forma como se ensina adultos. Os adultos, eles já entram em sala de aula cheio de crenças. É outra forma de pensar. Então, a andragogia, a forma como se ensina adultos, ela tá muito mais focada, muito mais ligada a uma metodologia onde você ensina a pessoa no idioma nativo dela. Porque aí, o que ela precisa? Ganhar segurança. Opa, fez sentido pra mim isso aí que ela tá falando. Nossa, esse inglês é fácil mesmo? Porque inglês por inglês é fácil. Ele se torna difícil quando ele é explicado no idioma que você não entende. Imagina aprender japonês. Isabela, imagina só. Vou aprender japonês. A minha entra no japonês pra me ensinar japonês em japonês. Em japonês. Pelo amor de Deus, quantos anos eu vou levar pra aprender japonês? A vida toda. E vou sair no sushi, porque não, não, não. É o que eu vou saber. Verdade. Agora, por que que em inglês o pessoal acha que vai ser diferente? Pra mim, inglês hoje pode ser fácil, mas um dia foi difícil. E era que nem o japonês. Pra alguns. Então, inglês em inglês não vai funcionar. Vai funcionar quando você já tá intermediário, quando você já entendeu a estrutura do idioma, a base e tal, já entendeu. Aí sim. Então, não adianta falar que pedagogia, não sei o quê. Pedagogia é bom pra criança. Pedagogia, o nome já fala, pra estar crianças. Andragogia, eu ensino adultos. E como é que dá pra aprender como adulto, com tantas coisas na nossa cabeça? Porque assim, é interessante, né? Eu não sei se você chegou nessa parte do livro, o Dão Tempo, Como Encontrar Limites e Limites. Eu estou na página 53. Olha que legal. Já vou... Estou na página 53. É. Estou adorando, tá? Estou adorando. Eu fiquei surpresa, aliás, positivamente surpresa com a qualidade do seu livro. Estou falando sério. Isso aqui é best-seller. Muito, muito, muito obrigada. É. Foram quatro anos, né? Então assim, tudo que você dedica tempo, dedica amor, é para o bem. Você sabe que um autor é igual um jardineiro. Um jardineiro não cuida do jardim pra que só ele olhe pras flores. É. Ele cuida de flores mais agradáveis. Exatamente. E o autor escreve também pra que o entorno fique com as informações que vão contribuir pro maior número de pessoas, que é também como professor. Né? Sim, claro. Com certeza. Eu estou te falando tudo isso porque no livro tem uma parte que eu explico que a gente vive num mundo digital, mas o nosso cérebro ainda é analógico. Sim. Então ele funciona no mesmo modelo dos homens das cavernas, que é aumentar o prazer, reduzir a dor e poupar energia. E aprender uma língua, você consome energia. Então você tem que lutar com essa... Não é preguiça, é esse modelo de cérebro. Sim, até porque é isso que te mantém vivo. Isso é o modo de sobrevivência. O teu cérebro é muito esperto, ele faz isso pra te manter vivo. Ele não vai gastar caloria com aquilo que não precisa. E justamente isso só prova que o quê? Pedagogia não vai funcionar pra adultos. Em inglês é inglês. 20 minutos e não tô mais prestando atenção no que você tá falando. Por quê? Fuga da dor, busca do prazer. Eu tô lá. O quê? O que ela tá falando? Ai, gente, quer saber? Eu já tô aqui porque meu chefe pediu. Então já é uma razão externa, não é nem interna. Os motivos pelos quais eu tô aqui não são meus. Eu já tô... Você entendeu? Tudo. É uma soma de coisas que ali não é pra... O inglês não vai dar certo. Não vai dar. Mas nem com reza brava. E aí, o que que acontece? Porque como que a gente faz pra ensinar o adulto como o adulto deve aprender? Qual que é o ativo mais precioso que a gente tem? O tempo. Entendeu? Aí, a gente usa do tempo, da valorização do tempo do aluno. Como? Mostrando pra ele que cada minuto de explicação é interessante, faz sentido e vai mostrar pra ele a utilidade de tudo aquilo. Se você assistiu uma aula, você fala, meu Deus, eu não acredito. O que eu mais escuto dos alunos é, cara, que legal! Onde você tava? Por que eu não vi sua aula antes? De verdade, tô falando de brincadeira, não. A minha maior habilidade tá em lidar com pessoas, em transformar pessoas. Eu uso isso através do inglês, que é uma coisa que eu gosto. Mas eu também trabalho muito com comunicação e essas coisas. Mas, por exemplo, quando eu faço isso com o inglês, o que acontece é que quando a gente tá conversando com as pessoas, elas começam a ver o inglês, a utilidade disso tudo, ver que aquilo serve pra elas, que elas podem, sim, usar aquilo, elas ficam apaixonadas. Por quê? Porque todo mundo gosta de saber uma outra língua. Entendeu? Eu quero saber quando é que eu vou começar a fazer suas aulas. Carol, lá na... Pra quem ainda não segue, a Carol, eu duvido, mas, né, quem ainda tá aqui que ainda não conhece a Carol. Carolina Dini, sou eu. Sou eu. Trabalho para levar o inglês ao maior número de pessoas no mundo. Aí, aqui, tem uma publicação que eu adorei, né? No pacote de miojo, diz três minutos, tá pronto, mas ninguém conta o tempo que a água demorou pra ferver. Então, quando você vê alguém bem sucedido falando inglês, parece que aquilo caiu do céu, mas não caiu. Não. Então, como é que você se tornou essa professora que os alunos se apaixonam? Porque aprendem. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu acho que os alunos se apaixonam porque eles veem que aquilo funciona pra eles. Sabe aquela coisa da salvação? Todo mundo que você conhece já entrou em alguma escola de inglês e não aprendeu. Você se conhece, com certeza você conhece alguém que já entrou em uma escola de inglês e não aprendeu. Não é à toa que 95% das pessoas da população brasileira não falam inglês. E a gente tem um país com o maior número de escolas de inglês do mundo. Então, alguma coisa já estava errada aí. Um país com o maior número de escolas de inglês do mundo é o Brasil. Mas é o país, assim, o número de escolas de inglês que a gente tem é o país em que se menos fala inglês. Com o número de escolas de inglês que a gente tem aqui tinha que ser todo mundo no mínimo, no mínimo, trilingue. Pra não dizer poliglota ali. Não, tô falando verdade. Olha só, onde você vai numa qualquer avenida tem uma escola de inglês. É farmácia? Todo mundo que você... É. Uma escola, uma farmácia, uma escola de inglês é farmácia, né? É verdade isso. Aí, você vê, todo mundo que você conhece ali, ah, já fez inglês alguma vez, já viu alguma vez, parou e não deu certo. O que que tá... O que que... Será que é tão... Que o erro tá tanto nas pessoas assim? Será que são as pessoas que não tão funcionando? Será? Ou é a metodologia, o método que, antigamente, a gente não tinha a velocidade de informação que a gente tem hoje. A pressa das pessoas ainda existia, mas a velocidade de informação que a gente tinha, não. Agora, com a internet, a gente tem muito mais informação do que a gente tinha antes. Então, essas metodologias que estavam totalmente embasadas na pedagogia, inglês em inglês, e que ofereciam cursos que demoravam anos, 10 anos, 8 anos, elas caíram. 6 anos. 6 anos, caíram. E as que não caíram, agora na pandemia, de vez, degningolou. Só que elas que se reinventaram realmente ficaram. Isso é ruim? Isso é bom? Não sei se é bom ou se é ruim. Depende do ponto de vista. O ponto de vista do aluno melhorou muito, porque agora ele tem coisas com mais qualidade. Pro ponto de vista da escola, precisa se reinventar, o que pode ser muito positivo, te dar um chacoalhão. Então, a gente tem que ver o seguinte, as pessoas, elas precisam do inglês o tempo todo. O tempo todo. Eu assisti, eu estava em um curso de imersão esses dias, quinta, sexta, sábado e domingo, com Tony Robbins. Eu amo esse cara. Mas assim, eu amo ele num nível que não dá mais prazer. Oi? Digital. Digital. Virtual, é. Tudo virtual. É, né? Infelizmente, na situação hoje, isso não teria como estar presencial. E aí, tudo em inglês. Mas tinha uma equipe muito boa, por sinal de tradução, para os brasileiros. E aí, eu peguei aqui do meu namorado e falei, posso dar uma olhada? Deixa eu ver se é legal. Eu fiquei chocada do quanto se perde de informação. Primeiro que o cara fala mais rápido que eu. Então, a pessoa, nem que ela fosse uma máquina, nem que ela fosse o Google tudo no todo, ela ia traduzir ele tão rápido. E aí, ela vai perdendo piada, perde informações importantes. Ela pega o quê? Ela dá a essência, dá o geral da palestra e manda para o cara. É isso. Então, naquele momento que eu vi, você está falando da minha bio, mas esses momentos, assim, me dá um negócio no coração e eu penso, meu Deus, como eu queria que todo mundo falasse inglês para ter acesso a esse tipo de coisa. Isso transforma pessoas. Sim, sim. Não, qualquer situação na internet, você está lidando com palavras em inglês e aí, né? Eu, como eu te falei, eu não nego, já entrei, já saí de diversas escolas, desde criança e, enfim, é o treino. Até o Bernardinho fala, ele fala no livro, né? Ah, se está difícil, porque precisa de treino. Eu ensino as pessoas a falar não, viu, Carol? E aí, é falar não, porque ninguém nos ensina a falar não. E aí eu falo, aprender é treino, né? É treino. Ô, Carol, e como é que você se tornou uma professora de inglês, assim, com essa dinâmica, essa didática toda? Olha, deixa eu te falar, isso é muito louco. Eu queria fazer medicina e... Porque eu vim de uma família muito simples e eu via que na medicina era uma forma... Eu sabia que eu queria transformar pessoas. Que legal. Medicina. Só que quando você tem 16 anos, o que você acha? A única forma de transformar é qual que você acha que é? É medicina, que você vai curar, que você vai trazer alguma transformação pra essas pessoas. Só que eu era muito ruim em inglês. Assim, ó, mas quando eu digo muito ruim, tem as pessoas que eram ruins e tem eu que não sabia pronunciar door. Era, tipo, muito ruim. E as pessoas olhavam e falavam assim, essa menina, coitada, que fez medicina, ela é melhor casar com a minha rica, porque ela não vai virar nada. Eu era verdade, tô falando sério. Eu era ruim nas matérias da escola. Eu sabia que eu queria transformar pessoas, eu achava que eu queria fazer medicina, mas eu era muito boa de relacionamento intrapessoal. Eu me comunicava muito bem com as pessoas. Então, eu falava, ó, é tão engraçadinho, conversa tão bem, mas, ó, não vai virar nada, porque não estuda, né? Não vai bem na escola e tal, isso aqui. E aí, eu falei, gente, eu preciso pelo menos aprender o inglês. Porque daí, qualquer coisa, eu vou estudar fora, vou ver o que que acontece. E eu gostava muito de uma banda que se chamava Backstreet Boys. Gente, me julga a sociedade, eu gosto até hoje. Backstreet Boys. sério, eu compro ingressos, assim, vou em shows, tempo Brasil, eu tô lá, primeira filha, isso foi essa. E aí, minhas amigas todas sabiam cantar, sabiam entender tudo o que eles falavam e eu nada. Eu falei, não, pelo menos esse inglês eu vou ter que aprender. E eu entrava em algumas escolas e não dava certo pra mim, porque o inglês em inglês não funcionava e eu já não era a pessoa mais estudiosa de todas as que vocês já conheciam. E eu falava, aí eu conheci uma professora que ela trabalhava perto da minha casa lá, ela tinha uma escola no fundo da garagem da casa dela lá e dava aula particular e ela explicava com base na andragogia. Quando eu assisti a primeira aula daquela mulher, eu chorei. Não, eu tô falando sério, eu chorei, que eu falei, meu Deus, eu vou fazer isso o resto da minha vida. Mas aí, eu falei assim, como que eu vou chegar em casa e vou dizer pro meu pai que a esperança da gente sair dessa merda que a gente tem, que era ser médica, eu vou falar que eu vou ser professora, não que seja um demérito ser professora, mas você vai de concordar comigo. Existe um status, né, na profissão de médico e no status de professor não existe. Professora, professora, ai, coitada, nossa, você é tão bonita, porque você não foi, entendeu? As pessoas falavam assim. E eu fui falar pro meu pai, precisava dizer pra ele que eu queria ser professora de inglês. E aí, eu falei, pai, não quero mais fazer medicina. Eu falei, ele vai me matar. E meu pai é muito bravo, muito bravo mesmo. Eu compreendi com a minha avó, falei, vó, se ele me matar, você me socorre antes, você arranca meu corpo, você me dá um jeito, você me socorre, pelo amor de Deus. Eu falei assim, pai, ele tava já almoçando, eu falei assim, é o seguinte, não quero mais fazer medicina. Ele parou, ficou mudo, me olhando, levantou e só falei, vai pegar uma arma? Eu já levantei, olhei com a minha avó, falei, agora? Eu falei, espera. Aí ele voltou, olhou pra mim, nos meus olhos, meu pai é falecido hoje, mas eu lembro disso até hoje. Olhou nos meus olhos e falou assim, você quer ser professora? Então, você vai ser, só que seja a melhor professora que você puder, porque senão você vai se arrepender muito. Cara, aquilo, pra mim, foi assim, ó, até eu entender o que ele tava querendo dizer, demorou uns dois anos, porque eu não tinha entendido ainda, sabe? Eu fui começar a entender, conforme os anos iam passando, que eu via, o que era ser a melhor professora que eu pudesse ser. E eu fui descobrir o que era ser a melhor professora que eu pudesse ser, quando eu fui empreender e comecei a abrir a minha escola, e abri a minha primeira escola, meu primeiro empreendimento em relação ao inglês, com 600 reais. Eu montei a minha escola com 600 reais. Física? Física. Entendeu? Eu comecei a empreender com 600 reais. Então, eu não tinha dinheiro, eu tinha vontade de onde, esse negócio de comer, e eu, assim, eu entendo aqui, pegar um empréstimo pra abrir um negócio. Você tá maluco? Eu vou começar um negócio com dívida? De jeito nenhum. Isso não. Então, eu falava assim, eu tenho que dar um jeito nisso. Eu vou começar esse negócio do jeito que der. E eu comecei do jeito que dava. A única coisa que eu tinha era força de vontade e 600 reais em um cartão de crédito no limite universitário. Vocês sabem que é 400 reais. Então, eu fui assim. E hoje, é verdade, e os insights das coisas que meu pai me falava me caem até hoje. Até hoje. porque eu falo, hoje eu entendo o que é ser a melhor professora. É poder levar o inglês pro maior número de pessoas no mundo. E a internet permite isso hoje. Mas antes, não. Total. Antes, não. Entendeu? Antes, eu tinha como. levando esse conhecimento pra tantas pessoas. Há quantos anos que você tá se aprimorando e tudo mais? Há cinco anos. Cinco anos? Vai fazer seis agora. É, vai fazer seis em janeiro. Há seis anos, dedicando muito, quantos alunos já passaram por você? Nossa, milhares. Nossa, milhares, 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 milhares. Milhares. E hoje? Tem muitos alunos. A gente tem muitos alunos. Muitos, muitos, muitos. Então, agora, hoje, a Carol é que dá aula pra todos os alunos, sendo online. Como é a sua dinâmica? E aí, o seguinte, vamos supor que eu queira fazer o inglês com você. Eu tenho um pouco. Quanto tempo? Por dia, por semana? Então, vamos lá. Isso é relativo. Depende da sua facilidade, do teu estado emocional ainda. Porque, por exemplo, o que eu trabalho com os alunos, eu treino professores. Eu tenho treinamento pra professores. Eu tenho uma equipe. E a minha equipe é treinada por mim pra saber desenvolver nas pessoas a habilidade de lidar com o estado emocional delas dentro de sala de aula e fora de sala de aula. Por quê? Porque isso é determinante pro sucesso do teu curso de inglês. Se você vai entrar num curso de inglês sem trabalhar até emocional, nem entra. Vai jogar dinheiro fora, vai fazer terapia, que é melhor. Então, como que funciona isso? É óbvio que, por uma questão até que lógica, não sou eu que dou aula pra todas essas pessoas, né? Não tem como. Eu tenho escola física. A minha escola física dá cursos pra grupos menores onde a gente consegue focar mais, direcionar mais atenção pra essas pessoas, ter um acompanhamento melhor. A gente tem o material didático próprio. Eu trabalho com material de livraria porque, pô, é bom pra um, não é bom pra outro, pra todos. Então, tem material próprio. Material próprio e tal. E uma equipe que é incrível. Eu devo ter muita sorte porque a minha equipe é maravilhosa. E quando eu digo maravilhosa, é porque a equipe é boa mesmo. A equipe é muito boa mesmo. E eles me ajudam demais nisso. Então, quando a pessoa quer ter aula comigo, ela fala com o comercial, ela fala, não, mas eu quero ter aula com a Carol. Aí ela tem duas opções. Ou ela faz mentoria comigo ou ela faz algum grupo comigo. Entendi. Carol, eu tenho uma pergunta aqui da caixinha. Eu primeiro vou pegar realmente da caixinha e depois eu venho de novo com aquela história da questão mais divertida. Mas essa aqui, tá a Serati. Aprender inglês na terceira idade é possível? Muito possível. Assim, super possível. É mais do que possível. Super viável. Sabe por quê? Eu tenho muitos alunos que aprendem na terceira idade. Sabe pra quê? Vou aposentar, vou viajar, vou curtir a vida. Vou curtir minha vida. Você acha que eu vou ficar aqui? Vou nada, vou passear. E aí uso o inglês. Perfeito. Olha, tem um rapaz dizendo que você parece com a Tata Werneck. Gente, mas que honra. Adoro ela. Acho ela super engraçada. Adoro. Você já tinha ouvido isso? Ouço muito que pareça a Sabrina Sato. Deixa eu fechar e passar aqui. Ouço muito que pareça a Sabrina Sato. Essas pessoas me falam muito na voz. Ó, o Léo Santos está perguntando se existe algum aplicativo que ajuda a aprender inglês. Ele é lá de Maringá, no Paraná, minha terra. E aí eu emendo nessa pergunta aqui do Léo o seguinte. os aplicativos que te ajudam a vocabulário e tal. Isso ajuda mesmo ou não? Ajuda. Tudo que vai te colocar em contato com o idioma vai te ajudar. Me perguntam muito do Duolingo, né? Nossa, muito, muito, muito. Todos os dias acho que alguém me mandou uma pergunta na caixinha. Duolingo. Gente, ajudar? Ajuda pra caramba. Inglês é... Quanto mais você se expõe o idioma, melhor você fica. Tem aplicativos que te dão a oportunidade de fazer conversação com outras pessoas que também estão aprendendo inglês. isso é mais barato. Esses aplicativos são mais legais. Eles funcionam melhor. Eu acho que são excelentes. Pronto. Excelentes. Agora, bom, tem que usar, né? Como você falou, tem que usar de qualquer jeito, né? Com filme, filme com legenda, aquelas coisas todas. Agora, tem um negócio que outro dia eu tava conversando com meu marido. Se eu tivesse aprendido isso antes, nossa, Carol, aprender com música é uma delícia, né? E eu, por muito, até hoje, eu canto música, assim, que parece que eu tô, sei lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí, teve um episódio muito interessante, eu trabalhava ainda na empresa anterior, e eu comecei a cantar uma música que é alguma coisa que era, não sei o que, Black Woman, do Kiss, e aí eu ouvi, assim, parcialmente eu entendi. Então, algumas palavras eu entendia e outras não. Aí eu pegava, assim, o contexto, eu falava assim, nossa, que legal, essa mulher. Aí uma pessoa que tava perto falou assim, não, Isabela, essa música tá dizendo que a mulher não tem sorte. E eu falava, nossa, eu cantava até hoje achando que ela tem sorte. acontece. E aí, aí hoje, né, um pouquinho mais de cabelo branco, eu tô entendendo que se eu pego uma música que eu gosto e vou buscar a tradução, nossa, parece que a mulher não abre. É isso? É tristeza. É tristeza. É tristeza. A maioria das músicas em inglês que a gente gosta, quando você vai ver a tradução, você fala, nossa, pra quê, né? Terrível, terrível, muito ruim. Porque fala de uma capivara grávida no meio do oceano, assim, nada a ver, né? Tipo, é muito ruim. Agora, quando você já sabe falar inglês, você tá tranquilo, você já gosta mais de letras que são mais favoráveis em relação a esse tipo de coisa. Mas aprender com música é excelente e por uma questão muito bacana também. Vou te falar. A música, ela ativa algumas áreas do cérebro que estão muito relacionadas à emoção. E a emoção é a principal responsável por pegar as conexões das novas memórias, novos aprendizados, e jogar na memória de longo prazo. Então, quando você aprende uma coisa e tá conectando aquilo com emoção, o que que acontece? Você joga aquilo pra memória de longo prazo. Entendeu? O aprendizado acontece melhor no clima de descontração e conforto. Emoção conecta muito. Tudo aquilo que a gente aprende com emoção e repetição, você não esquece nunca mais. Vai lembrar pra sempre. Total, total. A gente tem tempo aqui. Eu tô vendo tantos comentários legais aqui na sua rede. Mas tem uma aqui que eu, claro, né, que tem a ver com o meu tema também. O tempo vai passar de qualquer forma. E por que que ainda existe tanta resistência, né, pra pessoa se habilitar, não só no inglês, mas numa outra coisa. Você que acabou, então, de estar com o Tony Robbins, e eu tô vendo que a sua pegada tem muito relacionamento humano, e a gente tá se relacionando o tempo inteiro com todo mundo, né? O que que você diria pra quem está nos acompanhando que quer voltar a ter libido pela vida, ter entusiasmo, eu sei que muitas pessoas perderam o emprego agora, de repente não podem pagar o seu curso, mas, ou seja, o que que a Carol pode contribuir pra que essas pessoas, ó, voltem a ter essa motivação? Que voltem a se apaixonar pela vida. Sim. Tá. Vamos lá. A primeira coisa que eu falo é que, assim, tudo o que acontece tem um propósito positivo. Tudo tem um propósito positivo. Ai, perdi o emprego. Quando alguém me fala isso, eu falo, nossa, graças a Deus, que bom. A pessoa fica me olhando e fala, olha, desculpa estar te falando isso, mas se você perceber bem, toda vez que uma porta se fecha, é porque uma outra se abre. Se você começar a observar, tudo é foco, né? Onde a gente foca, aquilo expande. É o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Quando a gente perde um emprego, a gente tem que lidar com o ego, com aquela situação de não ser querido naquele lugar. Isso é difícil. Mas se você parar pra pensar, se você perder emprego, é porque provavelmente você não estava produzindo e já não estava feliz ali. Admita, não estava feliz ali. Agora, uma coisa melhor, ou, de repente, até empreender, ou fazer alguma coisa do seu coração, algo que te motive. Tudo na vida tem um propósito maior. Tudo na vida tem um propósito maior. Nada é pro teu mal. Nada. Isso daí são as coisas que você fala, as desculpas que você dá pra continuar se fazendo de vítima. Porque quando a gente se faz de vítima, o que a gente ganha das pessoas? O acolhimento. Ai, coitado de gente, você viu, coitado, é dentro de nós. Nossa senhora, tem três filhos. Gente, a vítima, a camiseta da vítima fica muito bem na gente. Por quê? Porque a gente é muito acolhido, mas ali você vai ficar sempre ali, nas ruas de conforto. E ela é maravilhosa, mas nada cresce lá. Então, comece a olhar com muito, muito, muito carinho pra oportunidade que a vida está te dando. Por mais que pareça ruim, não é. Quando eu fui mandada embora uma vez, eu fiquei uns dois dias pensando nisso. Porque era muito difícil pra mim, pra pensar, puta, não me querem ali, por quê? Por quê? Eu queria que se danasse aquilo, mas aí eu fiquei mal, eu achei que eu queria. Graças a Deus que eu fui. Hã? É igual o pé na bunda daquela pessoa que você já tá pensando assim, aí ela dá o pé na bunda antes e você fala o ego. Primeiro. Ué. Aí você, não, eu amo. Amo por quê? Só que você não tem. É isso que fala aqui, sabia? Esse livro aqui, você ensinou também, sobre o ego. Sim. Muito bacana isso, me ensinou isso, esse livro. Aí você fica pensando assim, eu gosto muito de ler. Quando eu falei que o seu livro é um best-seller, é porque eu sei que é um livro bom e um livro... Eu leio, esse ano, eu já li 16 livros. Eu sou viciada em leitura. Tá. Você é professora, leu 16 livros, tem filhos, três filhos. É. Como é que você arruma tempo? É organização de tempo. Ah, danada. Pronto. Não organiza. Eu tenho a hora da leitura. Todos os dias eu leio uma hora. Então, assim, faça chuva, faça sol, cai, eu tô lendo. Entendeu? Então é a hora da leitura. Mas assim, eu me nutro disso. Eu gosto muito. Eu fico apavorada. Sabe? Eu gosto. Eu gosto de livros. Tem gente que gosta de... Meu hobby é leitura. Eu não saio muito. Então, eu não saio de balada, não saio de festa, não saio de bar. Então, eu gosto de ler. Mas isso que a gente tá falando das oportunidades, imagina se eu não... Se eu tivesse ficado na vítima e mandaria embora. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, quer saber? Vou tocar a minha vida. O que eu gosto de fazer? Vou fazer o que eu gosto. Ah, mas eu já tinha filhos. Eu já tinha responsabilidades e eu não tinha um real no bolso. Graças a Deus, eu olhei pra vida como uma oportunidade positiva. E hoje eu tô aqui. E se eu não tivesse feito isso com 600 reais... Gente, eu tô dizendo que era 600 reais real. Eu hoje não teria uma empresa de milhões. É isso que as pessoas precisam entender. Que você não precisa ter dinheiro pra empreender. A vida não tá de mal com você. Quando uma coisa que você pensa que é ruim aconteceu, porque ela é ruim, porque ela só é diferente daquilo que você gostaria que acontecesse, não quer dizer que é ruim. Quer dizer que você precisa olhar pras oportunidades de uma outra forma. Olha pra um outro ângulo. O que você pode tirar de bom nisso? seja o autor da sua própria história. De verdade. De verdade, real. E assim você se apaixona por você, pela sua vida. Não tem como não se apaixonar pela vida se for assim, né? Se não for assim. Totalmente. O teacher, eu tô adorando, né? Pra quem entrou aqui só achando que a gente ia falar how are you. É, tá vendo, gente? Ficamos falando Bom, Carol, então, sendo muito responsável com o seu tempo e com o tempo de quem tá aqui, quais seriam suas considerações finais pra esse papo de segunda-feira? Assim, pra mim, todos os dias, igual o Geraldo Rufino, né? O nosso ídolo diz, né? Segunda-feira é ótima, foi como eu comecei aqui a live, pra gente poder vibrar pela semana. É muito triste quando a gente fala ah, segunda-feira... Ué, então, o que que você quer? Né? O que que você quer? Então, numa segunda-feira, Carol Diniz tá aqui, aliás, eu acho máximo, né? Carolina Diniz, sou eu. Por que que você colocou aí sou eu? Porque já tinha uma ou outra. Eu falei, quem é? Opa, peraí. Nem tem mais, eu acho. Falei, quem é? Oh, nossa, mas essa aí sou eu. Aí eu falei, pô, ficou bom, Carolina Diniz, sou eu. E eu tenho Instagram há muitos anos, muitos anos. E aí ficou, e eu gostei. Perfeito. Viu? Como você acabou de dizer, né? Aquilo que aparentemente pode ser ruim, se torna... Ih, eu tenho milhares de histórias pra contar aqui, mas não vai dar tempo hoje. Então, Carol, sendo muito responsável com o seu tempo, com a sua vida, com as suas crianças, com o seu tempo de leitura, pra quem está aqui nos acompanhando, pela minha média aqui, mais de 3 mil pessoas passaram nesses últimos 45 minutos. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar pra quem ainda não experimentou do seu método? Olha, se você precisa aprender inglês, primeiro, você não precisa acreditar em nada do que eu disse aqui. Você precisa vivenciar e tirar suas próprias conclusões. Até porque, o método sendo o meu, você vai falar, tá vendendo o peixe dela. E eu não quero que você pense que é papo de vendedor. Eu quero que você acredite no método que você vivenciou e ele trouxe resultados pra você. O sucesso do método até hoje nunca foi em propagandas. Eu não saí de 600 reais pra uma empresa que fatura milhões à toa, entendeu? Então, eu quero que você vivencie a experiência, vivencie e veja se faça sentido pra você. Se fizer sentido pra você, ótimo, fique. Se não fizer, eu quero teu feedback porque eu quero saber como vai fazer sentido pra você. Porque o meu trabalho é sempre atender bem e é pra atender sempre, né? E uma outra coisa, leiam, falando sério. É que assim, o meu já tá todo cheio de post-its e de um monte de coisa porque eu sou a pessoa que eu não posso emprestar no livro porque eu rabisco o livro inteiro, enfio post-it em tudo, fica até feio emprestar pra alguém assim. Leia. Isso aqui é o ativo mais precioso que a gente tem na vida que é o tempo. E aqui é esse livro, desculpa o problema, mas é foda. É foda, sério. Leitura gostosa. É, é isso, a gente fala de tempo o tempo inteiro, né, Carol? E aí, como você falou, o tempo vai passar de qualquer maneira e aí nós é que vamos definir o que faremos ou não e olha, gente, ah, aprender inglês é difícil. Tudo que a gente disser que é difícil será difícil se a gente não se dedicar e não colocar amor, não é, Carol? Exatamente, exatamente. Tudo vai ser o jeito que você falar que vai ser. Pronto. É o comum é você cuidar. Então, fala pra mim em inglês como encontrar limite em um mundo sem limites. Em inglês, você quer que eu fale como encontrar limites em um mundo sem limites? Isso, é o subtítulo do livro. Oh, my God. Ó, eu, né, no pé da letra diria how find limites. Ah, você quer que eu traduza? Ah, ok. Tem que se tirar a resposta. Como encontrar limite em um mundo sem limites? Eu falei, cara, eu não sei dar limite pros meus filhos. Agora ela me pegou, eu não entendi. Mas, não, eu também quero a sua resposta porque você acabou de dizer que você controla bem o seu tempo, então você já reconheceu os seus limites. Sim, eu reconheço os meus limites. Eu vou te falar, eu reconheço os meus limites. A questão é lidar com eles. Porque quando você tem três crianças, tudo que você acha que você pode controlar, você não controla. Você não controla. As crianças, elas vêm na sua vida pra te mostrar que você não consegue controlar nada. Nada, nada, nada. Por mais que eu tente, eu acho que eu tenho o controle, mas eu não tenho. É uma coisa superficial o controle que a gente tem sobre as crianças. A gente tem uma organização da rotina, a gente tem uma... Mas um ficou doente, acabou, não tem mais. Desorganizou tudo já, porque já muda tudo, é necessário de mais atenção. Caiu, fez um negócio. Pandemia, escola, tudo isso já muda, já muda tudo. Limites são limites. Então, how you find limits in a world without limits? Ou unlimited world? Pode ser também. Nossa, gente, olha esse world. Me deu até um negócio aqui, pra querer aprender agora. Essa frase pode ficar até colocada em inglês depois lá nos stories. Pronto. Você coloca pra mim, aí a gente já divulga, não é? Coloco, coloco já. Terminando essa leve, eu já coloco. Isso a gente precisa aprender em todas as línguas, tá, gente? Como encontrar limites no mundo sem limites. Todas as línguas. Carol, muito obrigada pelo seu tempo. Foi um tempo super leve, né, por uma segunda-feira. Acho que já deu pra dar uma inspirada em quem nos dedicou também tempo e confiança. Te desejo muito sucesso e que o tempo sempre esteja a seu favor. A nosso favor. A nosso favor. Eu sou sua fã, acima de tudo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela... Essa obra-prima, tá? Parabéns mesmo, de verdade. E vamos tomar um café, que a gente tem muita figurinha pra trocar. Em breve, em breve. Um beijo. Um beijo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, teacher. Bye, bye. Ai, gente, essas piadas, né? Eu sempre vou ter que... Sempre vou ter que fazer essa brincadeira, mas eu espero que você que esteve conosco nesses últimos 48 minutos tenha aproveitado algo. Às vezes, o que a gente fala não faz sentido pra uma pessoa, mas pode fazer sentido pra outra, mas tanto eu como a Carol estivemos aqui com a melhor das intenções pra trazer um pouquinho de informação e emoção pra você viver uma vida que vale a pena ser vivida. Se estiver afim de aprender inglês e precisa, já encontrou então a pessoa certa. Se ainda não segue a Carol, Carolina Diniz sou eu lá no Instagram. Tem várias publicações muito interessantes e que com certeza alguma delas vai acessar o seu coração. Bom, fico por aqui e te faço mais uma vez o convite pra se inscrever lá no meu workshop Produtividade Sustentável. Eu sei que tem um monte de gente estressada, ansiosa, dormindo mal, recebo todos os dias muitas mensagens de pessoas me pedindo ajuda porque não sabem o que fazer. Porque ou estou trabalhando demais e estressado demais ou perder o emprego continuo estressado, enfim. E a gente pode continuar trabalhando com saúde. Depois que eu vivi aquela minha experiência em que eu tive que parar de trabalhar naquele momento porque eu não pensei na saúde, então agora eu preciso te alertar sobre isso. Então vai ser um workshop de produtividade sustentável. Eu vou apresentar uma metodologia muito interessante que fazia um tempo que eu estava estudando. Vai ser o dia 4 de novembro, 6 da tarde. Pra se inscrever é só ir lá na minha bio, fazer a inscrição, tem uma roda bonita do tempo pra você pintar, pra você preencher, enfim, tem várias surpresas lá, tá bom? Beijo grande, boa noite e até amanhã.